Vamos tentar subtrair números com dois algarismos. Aqui temos 65 menos 23. Convido-vos a pararem o vídeo e a verem se conseguem resolver este exercício sozinhos. Ok, supondo que já tentaram, vamos lá resolver juntos. Costumo começar pela casa das unidades. Escrevi a amarelo os números que estão nessa casa. Esta é a casa das unidades. E esta, a roxo, é a das dezenas. Podemos fazer uma coluna aqui. Assim, tudo o que estiver amarelo na coluna das unidades, se quiserem chamar-lhe assim, representa um determinado número de unidades. E tudo o que estiver na segunda coluna está na casa das dezenas. E representa um determinado número de dezenas. 65 é o mesmo que 6 dezenas e 5 unidades. 23 é 2 dezenas e 3 unidades. Então, podemos começar por calcular os números que estão na casa das unidades. Vamos subtrair 3 unidades de 5 unidades. 5 unidades menos 3 unidades é igual a 2 unidades. Depois, podemos passar para a casa das dezenas. 6 dezenas menos 2 dezenas é 4 dezenas. E já está. Isto é igual a 42. Podíamos escrever este número de diversas formas. Podíamos tê-lo escrito assim. 65 é o mesmo que 6 dezenas, 6 dezenas mais 5 unidades. Mais 5 unidades. Não escrevi aqui porque qualquer número que esteja nesta casa representa as dezenas. Mas aqui já o podemos fazer. 6 dezenas. Ao subtrair 23, estamos a subtrair 2 dezenas. Subtrair 2 dezenas. E depois, subtrair 3 unidades. Depois, subtrair 3 unidades. Quanto é que isso dá? Bem, 5 unidades menos 3 unidades é o que temos aqui. É igual a 2 unidades. E 6 dezenas menos 2 dezenas é igual a 4 dezenas. 4 dezenas. Então, 6 dezenas mais 5 unidades menos 2 dezenas menos 3 unidades é igual a 4 dezenas e 2 unidades. Ou 42. 42 é igual a 4 dezenas mais 2 unidades. Espero que isto vos tenha ajudado.